Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E que bom que você está aqui. Agora são 16 horas, quinta-feira, 16 horas. Estamos começando o Segurança Privada Notícias com as seguintes manchetes. Homem é preso por injúria racial após insultar vigilante na Caixa Econômica Federal. Vigilante aborda policiais e é detido após se passar por tenente. É isso mesmo. O vigilante abordou os policiais e depois foi detido porque os policiais descobriram que ele não era tenente. Videoflaga, assaltante roubando arma de vigilante. Teremos os comentários aí do nosso amigo Diógenes Costa. Vigilante reage a assalto e atira em criminoso. Vigilante é amarrado durante roubo em transportadora. Vigilante revida e dá tapa em mulher em hospital. Esse vídeo aí circulou muito nas redes sociais. Foi recorde aqui. Nunca recebi tanto um vídeo quanto eu recebi esse aí. Esse é o Segurança Privada Notícias. Estamos começando agora. Seja muito bem-vindo. Salve, salve. Antes de mais nada, queria que você comentasse pra mim aí se você está me ouvindo bem. O som está bom? Porque é ao vivo, né? E ao vivo a gente sabe como é que é. Então, pra mim não ficar falando horas e horas aqui e não ter som, preciso que você me diz aí se o som está bom. Se você está passando aqui, né? Caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. O canal Vigilante QAP é o maior canal de segurança privada do mundo. Temos live ao vivo toda terça e toda quinta. Toda terça com Papo QAP e toda quinta com Segurança Privada Notícias, onde eu trago as notícias que agitaram a área de segurança privada da última semana. Temos a participação especial do Diógenes Costa e do Ulisses Costa. Todos os dois têm canal no YouTube aqui e o link está na descrição. Sigam eles, por favor, porque eles são grandes contribuidores aqui para o nosso canal. Não medem esforços para estar participando junto com a gente aqui. Grandes amigos e contribuem muito para a área de segurança. Para nós, profissionais de segurança privada, gerando conteúdo aqui no YouTube e em outras redes sociais também. Bem, vocês viram aqui que o chatzinho já está pegando fogo, o áudio está excelente, muito bom. Você viu que as notícias dessa semana estão bem agitadas, algumas até não dá nem para acreditar. Como diz lá o Jotinha, minha avó já dizia, meu filho, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Eu pensava que eu já tinha visto de tudo. Mas vamos lá, vamos para a primeira manchete aqui. O homem é preso por injúria racial após insultar vigilante na Caixa Econômica Federal. Essa notícia saiu aqui no Tribuna de Petrópolis. O link de todas as matérias aqui está na descrição, ok? Todas as fontes estão na descrição. Vamos lá, diz assim. O homem é preso por injúria racial após insultar vigilante na Caixa Econômica Federal. Um homem foi preso na manhã dessa quarta-feira pelo crime de injúria racial por ofender um vigilante negro da Caixa Econômica Federal na Rua do Imperador. Segundo a Polícia Civil, o autor, uma pessoa em situação de rua, não aceitou receber orientação para permanecer na fila e xingou o funcionário. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 105ª Delegacia de Polícia, o vigilante foi xingado de... E aqui tem vários nomes que é impossível de falar, mas o link está na descrição, você pode ler a matéria na íntegra, ok? O caso foi registrado com injúria racial. O autor dos xingamentos foi preso. A Caixa Econômica informou, por meio de nota, que repudia atitudes raciais ou de discriminação cometidas contra qualquer pessoa e ressalta que informações sobre eventos criminosos são repassados exclusivamente às autoridades policiais e ratifica que coopera integralmente com as investigações dos órgãos competentes. Bem, a gente sabe que o crime de injúria racial é um crime inafiançável, a pessoa é presa na hora, tá? Independente se a pessoa, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é de situação de rua igual aqui, não aceite, tá? Você que sofrer esse tipo de agressão, você não aceite, tanto na sua vida pessoal, principalmente quando você estiver trabalhando, você está ali, né, cumprindo com o seu dever, orientando as pessoas e não pode aceitar esse tipo de situação aqui, uma pessoa xingar você, principalmente querendo ofender você através da sua cor ou qualquer outra coisa de cunho pessoal. Então, o vigilante está de parabéns, fez muito bem, esse tipo de coisa não deve ser tolerado, você deve passar sim para as autoridades para tomarem as providências. E essa foi a primeira notícia de hoje aí, o homem foi preso após xingar o vigilante, que aqui não deu nem para falar os palavrões aqui, que ele falou realmente de cunho muito ofensivo, não dá para replicar aqui, beleza? Então vamos para a segunda matéria de hoje aqui. Vigilante aborda policiais e é detido após se passar por tenente, é isso mesmo, eu não estou de debochinha, não estou brincando, o vigilante, ele abordou os policiais, ele não foi abordado por policiais, não, ele abordou os policiais, tá? E depois disso, ele foi preso porque os policiais descobriram que ele não era tenente, ele queria se passar ali por tenente, por oficial, abordou os policiais e logo, logo foi grampeado. Vamos ver essa matéria aí? Vamos lá, muito bem, a gente está aqui no jornal maisfm.com. Vigilante aborda policiais no Ceará e é detido após se passar por tenente. Olha aqui os documentos que ele tinha aqui, cara, ó, documento mesmo de um possível, o documento parece que foi perdido em São Paulo, tá? Isso aqui foi lá no Ceará, onde foi parar o documento do policial, ó. Aqui ele estava com a porta funcional do policial, com o brasão da polícia de São Paulo. Isso aqui é um simulacro, não é de verdade, né? Não sei o que passou na cabeça desse vigilante, entende? A gente fica meio na dúvida se é vigilante ou não, porque a imprensa, ela não faz uma distinção bem legal, né? Mas independente, né? Senão a gente também vai querer jogar isso para as costas de outra profissão, mas enfim, vamos lá o que fala a notícia aqui. Um vigilante de 48 anos foi detido na noite de sábado, dia 18, após se passar por tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em conversa com agentes em um estabelecimento comercial, o caso aconteceu na cidade de Salitré, 315 quilômetros de Fortaleza. Um homem foi capturado enquanto policiais fiscalizavam o cumprimento de decretos de combate à Covid-19. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, dois policiais militares foram abordados pelo suspeito. Aqui, ó. Viu o que eu falei? Os dois policiais, eles foram abordados pelo suposto tenente, que se identificou como tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Já estava errado aqui, porque ele não está no estado dele, né? Mas enfim. Durante a ação, o homem apresentou um documento de identificação oriundo da capital paulista. No entanto, a equipe perguntou ao homem quais as informações constavam no documento e sobre a qualificação oficial dele. O suspeito não soube responder e confessou não ser policial. Ele disse ainda que a carteira seria de terceiros e que o documento foi encontrado na cidade de São Paulo. Com ele foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, um porta-cédula com o distintivo da Polícia de São Paulo e documentos. Os policiais militares conduziram o homem ao plantão da Delegacia Regional do Crato da Polícia Civil, na unidade policial. Ele confessou residir em Osasco, São Paulo, onde trabalha como vigilante. A Polícia Civil lavrou um termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do homem pelos crimes de falsa identidade e desobediência. De falsa identidade e desobediência. Agora o homem que não tinha antecedentes criminais no Ceará terá que apresentar esclarecimentos à justiça. Cara, que situação, né, cara? Enfim, a gente sabe que nessa profissão tem de tudo, cara. Qualquer profissão tem gente extremamente do bem, tem gente que faz esse tipo de coisa aqui. Mas eu sempre saliento, tem gente que nem é vigilante e fala que é vigilante. Pra quê? Pra falar que tem uma profissão. Às vezes ele, em algum momento, fez o cu de vigilante e não tá trabalhando. Por que que ele tá fazendo lá no Ceará? Se ele é de São Paulo, pode estar de férias? Pode estar de férias. Mas eu acho que esse cidadão aqui, ele não é vigilante. É sim uma pessoa muito mal intencionada, não deve bater muito bem das bolas, né, porque se o cara tá errado, vê se faz sentido que eu tô falando, ele não parece bater muito bem das bolas, não. Se ele tá errado, chegou a polícia, ele tá com documento falso, ele tá com simulacro, se a polícia chegou, ele deveria ir pra outro lado, né, não ir em encontro da polícia e abordar eles. Os caras estavam fazendo um trabalho de orientação da Covid-19, não tinha nada a ver com ele. Não, ele foi até os policiais, quis tirar uma ondinha lá, que ele era tenente, e os policiais começaram a fazer algumas perguntas simples, né, e ele não soube responder, ele levantou aí a suspeita dos policiais e ele teve que confessar. Bem, como dizia o finado Jotinha, né, a avó dele já dizia, meu filho, você vai ver coisa, eu pensei que eu já tinha visto de tudo na área de segurança privada. Quando eu vi essa notícia aqui, eu não acreditei, cara. Vigilante a bordo policiais no Ceará e é detida após se passar por tenente. É mole? Vamos lá, vamos pra próxima notícia. O vídeo flagra assaltante roubando arma de vigilante. Vamos lá? Vou preparar aqui o vídeo, colocar ele bem num tamanho legal aqui pra você poder assistir. Essa matéria saiu no G1. Tá? Vamos ver esse vídeo aqui juntos. O vigilante, ele tá aqui, ó. Tô passando aqui pra você ver o mouse, ó. Ele tá com as costas na parede, né? A princípio, pelo menos as costas, ele tá protegido. Mas é um local de acesso, tanto indo quanto vindo, né, dos dois lados aqui, ó. Bem complicado aqui o local onde tá o vigilante. E chega alguém pra conversar com ele. Nessa conversa aqui, geralmente é alguém pra distrair ele mesmo. Mas vamos dar prosseguimento e depois a gente comenta. Chegou o cara, abordou ele, ó. Já tomou a arma. Olha aí, quem disse? Quem disse que é ladrão? Vamos ver se a gente quiser pegar aqui um pedaço da... Uma imagem melhor dele. Pior que não dá nem pra identificar, né? Eu queria pegar um quadro melhor aqui, ó, do rosto dele. Aí, ó. Se você conhece esse cara aí, ó. Liga pro 190. Porque a gente que não conhece fala assim, ah, mas não dá pra conhecer. Dá sim, cara. Quem conhece, sabe pelo jeito de andar, pelo corpo dele, pela silhueta dele, pela roupa dele. É uma camisa bem diferenciada, ó. Cara, tem muitas vezes que passa na televisão. Não, olha assim, não, não dá. Pega. Os caras denunciam. O vizinho dele, ó. Tá cheinho o bichinho, ó. Bem alimentado, ó. Aí, ó. A camisa dele com dois bolsos aí com... Acho que é azul, né? Se você conhece, ó. Ligue pro 190 e denuncie esse cara aí, ó. Bandido. Tá? Vamos ver o vídeo tudo de novo aqui. Olha, ele passou pelo vigilante. Viu? Olha, ele passa pelo vigilante. Ó, deu uma olhadinha. Voltou. Viu o momento que ele tava distraído. Esse cara ali não tava ali à toa. Ele foi ali pra distrair o vigilante mesmo, ó. Veja bem, percebe, ó. O cara passa... Assim que ele passa, o cara vai no vigilante. É uma ação em conjunta. Olha isso. Passou. Agora ele vai no vigilante, ó. Distraiu o vigilante. Voltou. Os dois estavam juntos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele ainda dá uma de João Sem Braço lá. Fica lá perto do vigilante enquanto tudo vai embora. Mas, com certeza, estavam juntos. Vamos ver o que diz a matéria aí. Vídeo flagra assaltante roubando arma de vigilante no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. A Polícia Civil do Estado do Ceará apurou o crime e realiza a busca para identificar e capturar o suspeito. Além de recuperar a arma do vigilante. Câmaras de segurança registram o momento em que um vigilante teve a arma roubada por um assaltante em um estabelecimento no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira. A Polícia Civil investiga o caso. Nas imagens, o criminoso aparece sozinho ao local e, com uma arma na mão, pede o revólver do vigilante, que não reage à ação e entrega. Logo em seguida, o assaltante sai correndo com duas armas de fogo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que uma equipe de polícia militar foi acionada para o local do crime. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial. A investigação será conduzida pela 4ª DP da Polícia Civil do Estado do Ceará, que apura os fatos e realiza a busca para identificar e capturar o suspeito, além de recuperar a arma do vigilante. É, cara, infelizmente aqui, a situação do vigilante não tinha muito o que fazer, né? É um tipo de situação que, por mais que você fique, cara, o tempo todo ali em QAP Total, como é atendimento ao público, é lado externo, é um local de bastante circulação de pessoas. Dá para ver, né, tem um tipo um beco aqui, tem um local que chega a gente de um lado, do outro, pede informação. Ele era para estar ali dentro, né, cara? Mas estar aqui do lado externo aqui, é bem complicado aqui, não dá para colocar a culpa no vigilante. Foi um momento ali que eu sei que ele poderia estar mais atento, não dá olhar para um lado ali para poder responder o vigilante, mas depois que aconteceu, é fácil de falar, na hora ali, foi muito rápido, cara, foi muito rápido. Veja que o cara veio conversar, voltou. Foi muito rápido, muito rápido a ação deles, ó. Passou, chamou a atenção do vigilante, ele apontou, voltou. É complicado. Mas, eu não vou comentar sobre isso com vocês, eu trago aqui agora os comentários do nosso amigo Diógenes Costa, do canal A GESP. O link do canal dele está na descrição, depois você vai lá e se inscreve. Reloginho pretinho aqui, porque todo e qualquer bom vigilante que se preze usa um reloginho desse aqui, ó. Pode prestar atenção. Fala, pessoal, beleza? Eu sou o Diógenes Costa, do canal A GESP. Estamos aqui para comentar mais uma vez no quadro Segurança Privada Notícias do Edilson Soares. Cara, e com relação a esse vídeo aí, infelizmente, casos assim já se tornou rotina, né? Infelizmente, cara, é comum a gente ver vídeos como esse circulando nas redes sociais, nos grupos aí de segurança privada, até mesmo nas plataformas de notícia, inclusive até jornais de televisão, onde o vigilante perde a sua arma, quando muito perde até mesmo a sua vida. Que, felizmente, não foi o caso desse vigilante que teve a sua vida poupada. E por que que eu falo que o vigilante teve a vida poupada? Porque a partir do momento onde o bandido rouba o armamento, a arma de fogo do vigilante, o poder de decisão se vai deixar o vigilante vivo ou morto, tá na mão do bandido, véi. Essa é a verdade. E aí onde eu me pergunto até quando a gente vai ficar presenciando situações como essa, até quando a gente vai ficar testemunhando histórias de vigilante perdendo a sua arma, de vigilante perdendo a sua vida. E tudo isso, na maioria dos casos, se dá pelo maior inimigo que a gente tem lá no posto de serviço, cara. Que é a rotina. O diabo da rotina, véi, gera a acomodação que causa a vulnerabilidade. Por causa da rotina, o vigilante passa a enxergar o seu posto de serviço como um posto blindado, véi. Um posto que nunca vai acontecer nada. E não, aqui é de boa. Aqui nunca vai acontecer nada não. Tô bacana. E aí o que que acontece? B.O., né? Lembre-se, cara. A rotina é a nossa maior inimiga, cara. É justamente por causa da rotina que gera essa acomodação miserenta, véi. Nem sei se essa palavra existe. Falando aqui, deve existir. Eu já vi os outros falando. Olha aqui, você acha que o bandido vai passar no posto de serviço ali, vai te ver armado e vai pensar, porra, vou roubar, vou lá pegar a arma dele agora. Não, véi. O bandido vai ficar estudando você. Ele vai ficar te observando. Aquela hora que você tá mais vulnerável. Aquela hora do seu vacilo é a hora que ele vai cair pra dentro pra te roubar. Justamente, cara, por isso que eu e você precisa estar atento lá no nosso posto de serviço. Lembrar que não é só o emprego que tá em jogo, não é só o armamento que tá em jogo, mas principalmente a nossa vida. Evitar conversinhas demais com terceiros que tiram a nossa atenção, né? A gente vê num vídeo que o vigilante tava batendo um papo ali, parece que um camarada lá. Muitas vezes o bandido mesmo usa esse meio como estratégia, cara. Ele põe uma pessoa pra chamar a sua atenção, enquanto ele vai te surpreender com o elemento surpresa. Ele vai chegar, pôr no terror e você não vai nem saber de onde que vem o cara. Não esquecer que o vigilante não tem o seu nome na testa, véi. Vigilante, eu já tô ficando é doido, já. Não esqueça que o bandido, véi, não tem o seu nome escrito na testa. Todo mundo é suspeito, véi. Até que prove ao contrário. E o pior, cara, por mais que falte condições pra nós que somos vigilantes, a gente precisa parar de espelhar essa imagem de um vigilante frágil, essa imagem de uma profissão fragilizada. Como que a gente faz isso, cara? Caindo pra dentro e não dando mole pra bandido. Porque enquanto eu e você estiver acomodado lá no nosso posto de serviço, a gente vai ser um alvo fácil. E infelizmente quem vai enxergar isso primeiro é o bandido. Eu não quero isso pra mim, não sei você. Olha só, um descuido a mais é capaz de fazer com que você perca o seu armamento. De fazer com que o bandido roube a sua arma. Mas lembre-se que um cuidado a mais também é capaz de fazer com que quem chore não seja a sua mãe. E sim, a mãe do bandido. Esse foi o simples comentário do seu amigo Diógenes Costa para o Segurança Privada Notícias. Edirland, é com você. Ok, Google. O que significa a palavra miserenta? Mas que diabo de palavra é essa? Nunca ouvi falar. Acho que você que inventou. Né, seu guardinha. Vai se lascar, rapaz. Guardinha é sua mãe. Eu acho que depois dessa vou ter que trocar a pulseira do meu relógio. Essa foi a participação do nosso amigo Diógenes Costa, sempre comentando ali com uma pitada de humor. Disse muito bem, Diógenes Costa, né? Antes que chore a mãe do bandido, que é nossa, né? Graças a Deus não aconteceu nada com o vigilante, né? Perdeu ali a arma, mas realmente ali a posição dele ali está muito complicada, né? Ou ele olha para um cara ali, ou ele olha para o outro, né? Estava vindo um cara na direção dele e outro pela lateral, realmente uma situação muito complicada, mas a gente tem que ficar atento ali e tem que ter muita maldade também no coração para poder interpretar que qualquer momento ali, cara, você vê que bandido não tem roupa não. O cara veio tudo bem arrumadinho ali, né? Gordinho, bem alimentado, mas levou a arma do vigilante. Então vamos lá, vamos para a próxima aqui. Vigilante reage a assalto e atire em criminoso. Vigilante reage a assalto e atire em criminoso em cruzeiro. Vítima do assalto estava com a família quando foi abordada por criminosos. É isso mesmo, o vigilante não estava trabalhando ali com a arma da empresa. Ele estava paisando com sua família e sofreu o assalto e reagiu. Vamos lá. O vigilante reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra um dos criminosos na noite de sábado, na Vila Esmeralda, em Cruzeiro. O suspeito de 27 anos foi preso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o vigilante estava de carro com sua família quando foi abordado por três homens que anunciaram o assalto. O vigilante relatou aos policiais que o criminoso estava armado. Foi atirar contra ele, mas a arma falhou. Nesse momento, ele conseguiu pegar sua arma e baleou o suspeito, que foi levado à Santa Casa. Os outros dois criminosos fugiram. A arma do criminoso, baleado, e a do vigilante foram apreendidas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o homem que se defendeu não tinha documentação para porte de arma. O caso foi registrado como roubo, tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ou seja, o vigilante se livrou de ser assaltado, mas foi atuado por porte ilegal de arma de fogo. Isso aí pode via prejudicar ele na sua profissão. Isso é uma coisa muito lamentável. Isso aí, cara, eu falo, eu bato nessa tecla aí há muito tempo. Como que pode o vigilante poder estar armado no seu posto de trabalho, poder ser segurança pessoal aí de ricos aí, de VIPs aí, poder levar filhos de ricos aí para as suas escolas, poder defender a família do rico, porque tem que ser rico você pagar o segurança pessoal privado. Nada contra os ricos, ok? Ele poder fazer a segurança de famílias, mas ele não pode fazer a segurança da família dele. Ele não pode ter a arma dele. Se ele tentar tirar um porte de arma, ele não vai conseguir, dificilmente ele consegue, cara. E, cara, isso aí era algo para ser facilitado para os vigilantes, mas, infelizmente, nós não temos ninguém que olhe pelos vigilantes, tá? E o Ulisses Costa postou um vídeo ontem muito interessante, que ele fala isso, cuidado, cuidado com essas pessoas que vão chegar mais uma vez dizendo que apoia os vigilantes, que estão do lado dos vigilantes, para levar o seu voto e não vão fazer nada pelos vigilantes, nada. Não jogue o seu voto fora, cara. Olha aí, cara, o cara estava com a família dele. Ele estava armado, tinha sua arma, não tinha o porte de arma, perdeu a sua arma agora, vai responder um processo, possivelmente agora, corre o risco, corre o risco de, possivelmente, nem poder mais trabalhar de vigilante, porque o vigilante não pode responder processo criminal. Então, olha o tipo de situação que a gente se encontra. Você não pode fazer a sua própria defesa. Ah, Dilan, mas ele está errado que ele estava com a arma. Cara, eu estou dizendo que um cara preparado para ter a sua arma deveria ser facilitado para ele, porque ele já fez ali, apresentou todos os exames psicológicos, fez um curso ali, onde ele tem que apresentar vários nada-constas, fez curso de tiro, está preparado, ele está preparado. Meu amigo, eu rodei o Brasil todo fazendo escolta armada, entrava nos restaurantes na beira de estrada aí, com a minha escopeta, com a pistola, não dava nada. Eu fiz segurança pessoal privada aí, de vários VIPs aí. O que dificulta de um cara desse chegar lá e falar, eu quero o porte de arma, e ser facilitado para ele. Cara, se tivesse alguém interessado em ajudar a gente, isso é fácil, porque é fácil. Cara, lá no legislativo, onde você tem que aprovar essas leis, você tem que convencer aquelas pessoas ali a aprovar aquele tipo de lei. Então, está difícil você provar para elas que aquele cara já trabalha armado. Boa parte do seu tempo ele está armado, trabalhando. Não é difícil de convencer. Ah, Edilão, mas chega lá, é diferente. Se não tiver ninguém para tentar, meu amigo, a gente não vai saber. Difícil de convencer não estar, porque o vigilante já trabalha armado muito tempo. Ele faz a segurança da família dos outros e não pode fazer a segurança dele. Se um deputado quiser contratar um segurança pessoal privado, por mais que ele tenha a polícia à sua disposição, ele tem condições de pagar. E esse está pronto ali para proteger a família dele. Por que ele não pode proteger a própria? Então, cuidado. Está chegando 2022 aí. Cuidado com quem você vai votar. Se você enxerga além do seu trabalho no posto e pensar que você pode precisar se defender também. Ah, mas eu não gosto de arma não. Quando eu saio do meu posto, eu quero desarmar. Beleza. Pode chegar um dia de você se indispor com alguém no seu posto de trabalho e ser ameaçado. E aí? Enquanto você está com essa arma ali trabalhando, tranquilo. E depois que você virou as costas. Lembra da vigilante lá que impediu o assalto? Meteu fogo para cima dos bandidos e eles fugiram? Depois ela foi embora desarmada, cara. Isso é, cara, isso é uma covardia muito grande. Isso é uma injustiça muito grande. Vamos para a próxima notícia. Vigilante é amarrado durante roubo em transportadora. Cara, a gente ficar atento aqui que negócio... A profissão vigilante não é igual muitos pensam não, tá? Vigilante é rendido e amarrado durante roubo à transportadora em presidente prudente. Vítima foi abordada por um homem armado com revólver e teve 80 reais, um celular e uma lanterna levados. Do estabelecimento foi subtraído um cofre. Possivelmente é o cofre que tinha arma, né? Uma transportadora em presidente prudente foi alvo de bandidos na madrugada deste domingo. Um vigilante foi rendido e amarrado durante a ação criminosa. Do local foram levados o cofre da vítima, 80 reais, um celular e uma lanterna. De acordo com o boletim de ocorrência, ao sair do banheiro da guarita da transportadora, o vigilante foi surpreendido por um homem amarrado, armado com revólver. Ele vestiu uma blusa de cor escura, um capuz e máscara no rosto. A vítima relatou à polícia que o assaltante levou ao portão dos fundos da empresa e pediu então que abrisse. No momento, o vigilante respondeu que a chave do cadeado do portão estava na guarita e os dois retornaram ao local. Após pegarem a chave, os dois retornaram ao portão, que foi aberto enquanto a vítima permanecia deitada. O vigilante declarou ter sido amarrado nos pés e nas mãos, com o cardaço e com o cordão de seu moletom. Enquanto permanecia amarrado, a vítima visualizou mais dois indivíduos carregando uma caixa de cor branca. O objeto foi colocado no interior de um veículo antigo da cor verde, ainda conforme o boletim de ocorrência. Assim que o outro vigilante chegou ao local, encontrou a vítima naquela situação e desamarrou. Aos policiais, a vítima disse desconhecer que ali havia um cofre e informou que o assaltante que o rendeu levou seu celular, R$ 80,00 em espécie, e um relógio e uma lanterna. Bem, então, se o vigilante não sabia que ali tinha um cofre, descarta aqui, então, de ter sido o cofre da empresa. O que leva a alertar também que a pessoa que fez esse roubo aí conhecia muito bem o local ali. Então, não vai ser difícil da polícia identificar, porque ele sabia o que o vigilante não sabia, que naquele local havia um cofre. Mas você viu aí que o vigilante saiu do banheiro e foi surpreendido pelo bandido. A gente tem que ficar esperto, ficar atento, não cair aí na rotina. Eu sei, cara, eu trabalhei muitos anos como vigilante. Chega uma hora que a gente acaba se acostumando com o poço, com o local de trabalho, e a gente não deve se acostumar, cara. Deve sair com cuidado, tomar cuidado. Se você vai no banheiro, se a sua guarita tem porta, tranca ela, antes de você entrar no banheiro, que você fica muito vulnerável. Eu trabalhei numa usina, na época chamava Usina Vitória, já nem existe mais, não posso falar o nome. E tinha uma guarita, sim, tinha uma porta para entrar na guarita, dentro dela tinha um banheiro. Toda vez que eu ia no banheiro, meu amigo, eu trancava a porta, tinha uma madeirinha que a gente colocava para escorar a porta, por quê? Você entrou no banheiro ali, você ficou vulnerável, porque você não sabe o que está ao entorno. Não fique também dentro da guarita o tempo todo, cara. Não fique dentro da guarita. A guarita, geralmente, na guarita à noite, a guarita está iluminada. Então, você não tem uma visão boa do que está lá fora. O cara que está lá fora está te vendo, está vendo os seus passos. Opa, entrou no banheiro, é agora. Vai lá e te rende. Sei que tem muitas particularidades aí, mas são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração e adotar para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, vamos agora para a nossa sexta notícia. Vigilante revida tapa de mulher em hospital. Cara, esse vídeo foi um dos vídeos que eu mais recebi. Eu vou até puxar esse vídeo aqui. É um vídeo que aconteceu em um hospital, que foi divulgado em várias redes sociais, vários WhatsApp, Instagram, YouTube, etc. Mandaram para mim, recebi vários vigilantes. Daqui a pouco eu vou passar o vídeo. Onde tem ali um vigilante conversando com a mulher. Está bem acalorado a conversa ali e os dois parceiros dele tentam apaziguar ali. De repente, a mulher dá um tapa no vigilante. O vigilante senta a mão com força na mulher ali. Revida ali a agressão da mulher e ele é conduzido pelos colegas ali que separam ele da mulher. Bem, eu quero depois de passar o vídeo fazer algumas ponderações, que eu tenho um curso de segurança de hospitais. Muitas coisas devem ser observadas no tipo de ação desse. É um hospital aparentemente público pelas condições dele ali. Você vê, é um local público, tem várias pessoas. Dentro de um grupo, não se tem muita informação sobre esse ocorrido, mas dentro de um grupo em que eu estava, uma pessoa lá disse que aquele hospital é público e aquele local onde a mulher estava, ela não poderia estar. e o vigilante estava lá conversando com ela para ela sair daquele local. Porém, a conversa chegou daquele jeito ali e vamos ver o vídeo. pessoal da Aida, o senhor me respeita. O senhor me respeita. Já me chamou de favelão do senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor me respeita. Gente! Que louco! Olha, filha da puta! Olha, desequilibrado do caramba! bem, eu não escuto ele chamar de favelada mas aqui ela fala favelada não, o senhor me respeita e tem uma hora que eu escuto ele falar assim tira o dedo da minha cara e parece que ele segura o dedo dela vamos ver de novo fale baixo comigo não é uma conversa apaziguadora o profissional de segurança numa situação dessa cara veja bem, presta atenção se você está no seu local de trabalho vamos colocar que você está no hospital e ali tem uma ocorrência e você foi chamado para uma ocorrência você foi chamado ali porque tem uma mulher não autorizada dentro do local você precisa resolver isso você tem um problema, ponto você tem um problema você como profissional de segurança você é lá chamado para resolver o problema então se você não tiver um jeito de conversar mais apaziguador eu não tenho informações aqui o que aconteceu antes eles já estavam na discussão há muito tempo estou comentando o que eu estou vendo aqui não estou julgando o vigilante a mulher nada estou tentando ajudar a usar isso aqui como ciência para uma próxima situação poder ser você lá no posto e você entender isso você tem um problema tem uma pessoa no local não autorizada você precisa resolver vou tentar resolver da melhor forma possível a minha conversa vai ser sempre de forma apaziguadora de chegar para aquela mulher convencer ela a sair se eu não conseguir vai ter que ver o procedimento do hospital do plano de segurança muitos chamam a polícia não coloca a mão na mulher se ela não vai sair vou ter que chamar a polícia aí vai vir uma policial feminina vai pedir ela para sair se ela não sair eles vão conduzir ela porque ela está em local não autorizado beleza? se você o que eu ouvi aqui fale baixo comigo a mulher já está alterada você não pode ser mais alterado que a mulher a mulher bota o dedo na cara você não bote o dedo na minha cara a gente tem que saber absorver isso agasalhar isso saber absorver não levar para o lado pessoal ah, está gritando comigo está botando ele cara, não leva para o lado pessoal lá no meu curso eu já dei vários exemplos disso no hospital chegava lá tinha uma situação assim de locais que não poderia entrar poderia entrar só uma acompanhante aí chegava o pai e a mãe o filho estava passando mal e aí a mãe entrava com a criança o pai queria entrar de tudo quanto é jeito aí o cara brigava com o vigilante xingava e não sei o que teve uma situação no policial lá que deu uma carterada no vigilante o vigilante falou cara, você não vai entrar você é policial mas isso não te dá direito de você entrar tal depois que o menino era atendido a maioria das vezes a pessoa chegava lá poxa cara você me desculpa porque eu nunca vi meu filho daquele jeito e aquilo mexeu comigo e eu não poder estar lá junto com a minha esposa acompanhando ele me deixou muito nervoso você me desculpa o vigilante claro cara o problema dele não é pessoal com você o problema é com o CNPJ é com o hospital então você tem que resolver da melhor forma possível ok lembrando não estou criticando a ação dele porque eu não sei o que aconteceu antes mas se acontecer com você lembre-se você tem um problema você tem que resolver o problema eu vou passar o vídeo todo e depois eu quero fazer alguns comentários aqui que eu vi nas redes sociais que eu não gostei me respeita essa daí não o senhor me respeita o senhor me respeita já me chamou de favelão do senhor me o que é isso gente 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 que louco olha olha desequilibrado do caramba cara veja bem é normal ter na gente um sentimento de justiça a gente vê o vigilante revidando e o sentimento de justiça dentro da gente fala assim ah isso aí cara mas não quer dizer que é o certo tá é um é uma atitude desproporcional primeiro é uma mulher ou seja a estatura dela ali ela é menor que ele está na situação em um hospital então tá passando por algum tipo de problema e a gente tem que ser superior a isso cara o que me deixou muito vou dizer assim decepcionado mas pensativo foi em vários comentários que eu vi esse vídeo na rede social as pessoas comentando é isso mesmo fez certo bateu levou não é assim cara nós temos que ser superiores a isso aí o vigilante ele tem que saber absorver uma situação dessa aquele tapa não pegou direito não deu pra machucar por que que eu vou lascar um tapa daquele cara olha como é que o cara mete a raquete ó é um revide bem desproporcional ó tchuk é desproporcional você percebe o constrangimento dos colegas ali né eles arrastam o cara leva embora tira esse cara daqui tá descontrolado então assim você quer ver lembra lá no Carrefour aquela situação lá que o cara deu um soco no vigilante que o vigilante revidou ali foi proporcional e tirou a morte do cara tirou a vida do cara né porque o cara parece que ele morreu de parada cardíaca mas pô o cara era bem grandão deu um soco na cara do vigilante e o negócio ali perdeu o controle mas a mulher ali tá bem desproporcional do vigilante então assim é minha opinião não tô criticando a situação porque eu não vi antes agora a parte de revidar eu posso dizer tá errado tá desproporcional meu amigo a gente tem que tentar imobilizar a pessoa bateu segura a mão passou passou esse negócio de bateu levou tomei deu não cabe na segurança privada nós estamos ali pra resolver o problema não pra arrumar mais problema não pra apagar incêndio com gasolina beleza agora nós vamos pros comentários do nosso amigo Ulisses Costa deixa eu só tirar esse vídeo daqui com vocês Ulisses Costa do canal Ulisses Costa instrutor Ulisses Costa o link do canal dele está na descrição se inscreva no canal dele também é um grande contribuidor aqui sempre traz aqui bons comentários e siga ele também no Instagram bom dia boa tarde ou boa noite se você estiver assistindo ao vivo boa tarde se você estiver assistindo qualquer outro horário fique com as outras saudações Ediland muito obrigado por estar aqui em mais uma live em mais uma live magnífica do segurança privada notícias esse daí que já virou a nossa fonte de informação na segurança privada não é não e o Ediland meu nome é Ulisses Costa pra quem não me conhece eu sou instrutor de segurança temos um canal também no YouTube e o Ediland hoje me jogou uma tremenda bucha uma tremenda bucha né Ediland comentar sobre esse caso dessa agressão mútua que houve porque foi uma agressão mútua entre essa mulher e esse vigilante infelizmente nessa unidade hospitalar a que se ressaltar a primeira coisa deixar bem claro eu o IESP a minha empresa também de curso somos totalmente contra totalmente contra e repudia qualquer tipo de ato de assédio agressão a mulheres a crianças a idosos a qualquer pessoas principalmente no caso de agressões injustas então nós somos totalmente contra qualquer tipo de agressão a mulheres isso daí é totalmente um absurdo nós repudiamos totalmente qualquer tipo de ato de agressão a mulheres beleza? então que fique bem claro agora vamos analisar friamente o caso sobre alguns aspectos primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse caso é o seguinte olhar o uso progressivo da força e a legítima defesa o que é legítima defesa? repelir agressão injusta atual ou iminente a direito de si ou de outrem de forma proporcional certo? então usando de meios necessários também está isso lá na letra fria da lei então vamos supor se alguém homem ou mulher pega um pedaço de pau e vai te bater e você pega o cacete e bate naquela pessoa você agiu em legítima defesa de forma proporcional no caso aí do vídeo a mulher teve a discussão ali né o bate-boca tal a mulher deu um tapa no vigilante né ela dá um tapa ela que resvala nele e ele dá um tapa de volta o tapa dele foi em legítima defesa? sim foi em legítima defesa ele sofreu uma agressão por isso ele agrediu de volta ele usou o uso progressivo da força sim porque ele estava lá presente fisicamente ele verbalizou presença física verbalização quando veio a agressão ele agrediu de volta teoricamente para se defender então foi usado o uso progressivo da força e a legítima defesa mas calmem 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 pequenos gafanhotos não vamos nos acelerar antes que você comece a me xingar onde já se viu o list já deve ter gente aí principalmente mulher nesse exato momento se descabelando achando que eu estou defendendo aí integralmente o vigilante não mas existe uma coisa que nós temos que falar nesse caso vigilantes o que que eu Ulisses faria é muito ruim você comentar uma ocorrência sentado aqui eu tenho que tomar muito cuidado para comentar ocorrências porque você não está no calor do momento mas o que que eu faria e o que que eu recomendaria você vigilante fazendo uma situação dessa caso você seja agredido ou alguém venha te agredir fortemente por uma seja uma mulher um idoso uma criança tente não agir em legítima defesa agredindo com golpes contundentes socos chutes pontapés porque isso fica muito pesado aos olhos da sociedade inclusive aos olhos da justiça então o ideal numa situação é você imobilizar você segurar o soco você tentar imobilizar a pessoa para retirar ela do local eu sei que é mais complicado ainda por ser uma mulher e talvez o efeito colateral ainda seria pior se segurasse mas quando alguém te agride você dá um imagine se pega em cheio no rosto da mulher ou imagine se uma mulher vai te dar um soquinho você vai lá e bum dá um socão na cara da mulher a proporcionalidade vai para os cambaus então é muito complicado então sempre que possível vejam bem sempre que possível numa situação mais complicada principalmente se for com mulher e crianças e você não tiver a possibilidade de não reagir você tenha que se defender de alguma forma opte por imobilizar óbvio vamos ter que estudar aqui se o caso é armado se é desarmado mas ali no caso era um local desarmado e ele estava em maioridade de números ele tinha vigilantes ali para apoiar ele então o que a gente tem que levar desse caso o que não serve como estudo não é se é certo se é errado quem fez quem não fez pela letra fria da lei ele estava no uso progressivo da força e ele agiu em legítima defesa ele sofreu uma agressão injusta e acabou repelindo e cessou a agressão foi o que aconteceu aí começou o Jum Zum Zum o vigilante lá o líder provavelmente tirou ele do caso e encerrou o caso aí mas porém todavia entretanto temos que nos analisar temos um problema aqui na sociedade cultural no Brasil onde as pessoas não respeitam o profissional de segurança privada e nem de segurança pública e acaba chegando a esses extremos num país sério muito provavelmente até perguntei pro Clauber de segurança privada e o ESEI um abraço pro Clauber a gente estava num debate de outras situações uma situação parecida só que com um homem uma pessoa nos Estados Unidos nunca chegaria tão próximo do profissional de segurança privada não teria essa discussão ali cara a cara e jamais lá uma pessoa agrediria um vigilante porque se ela agredisse um vigilante ali nos Estados Unidos muito provavelmente ela seria contida algemada e ia ser levada conduzida a delegacia e aí depois iam ver quem está certo ou quem está errado mas aqui no Brasil o perigo ainda é essa mulher aí processar o vigilante processar a empresa processar o hospital e ganhar e acaba o vigilante nunca podendo atuar então a gente tem que ressaltar que aí além do descontrole da mulher e do do pequeno descontrole também do vigilante de não saber agir com mais calma por que que eu vou falar que ele poderia ter agido com mais calma porque aquele tapa daquela mulher ali não iria machucar ele não iria matar ele ou nada do tipo então era melhor tirar a equipe de vigilância tirar ela pegar ela ali pelo braço juntar dois, três ali assim vamos conversar ali no outro canto vamos pra lá ou se começasse mesmo o caldo entornar tentar resolver o problema dela na conversa porque foi por causa de um descontrole emocional dos dois então ele não precisaria agredir pra se defender daquele tapinha que ela deu ali né tá então entendam bem é uma situação entre a cruz e a espada mas em países que a segurança privada e a segurança pública é levada a sério nunca que aquela mulher teria ficado tão perto do profissional de segurança e nunca que ela agrediria o vigilante no local então a nossa discussão aqui ela é política ela é cultural ela é emocional e bem complicada pra pros cidadãos comuns fica a minha dica não fique muito próximo de profissionais de segurança privada fale com o distanciamento certo outra dica que fica agora para os vigilantes pessoal pense duas três vezes só haja em legítima defesa quando a sua vida realmente ou a sua integridade física estiver em risco se a sua vida e a sua integridade física não estiver em risco pense duas vezes porque a consequência dos seus atos pode ser devastadora Ulisses Costa instrutor de segurança para o segurança privada notícias sua vida sua prioridade fui muito boa participação do nosso amigo Ulisses Costa pessoal o link do canal do Ulisses está na descrição não deixe de seguir o canal dele e o canal do Diógenes também cara olha só eu estava enquanto o Ulisses falava muito bem como sempre muito bem comentado duas coisas aqui que eu tinha visto nesse vídeo me chamaram muita atenção na hora que o vigilante fala eu mais uma vez eu quero dizer não estou fazendo críticas ao profissional ali estou usando isso assim como ciência para nós profissionais de segurança privada então veja bem a hora que ele fala assim fala baixo comigo tira o dedo da minha cara mostra que você é uma pessoa que não gosta de levar desaforo para casa cara o vigilante ele precisa saber absorver isso aí cara você tem que ser superior a isso aí superior se ela gritou qual o problema você está ali para resolver o problema não arrumar mais se a pessoa está estressada se a pessoa já está gritando está ali descontrolada se você não mostrar serenidade tranquilidade ela vai se descontrolar mais ainda e aquilo que o Ulisses falou o tapa foi o que ele tomou o que foi aquilo cara um tapinha não dói né cara tem que parar com esse orgulho não tomei vou ter que dar não é assim cara o prejudicado sempre vai ser você tá e a gente vê aí todo lugar que o Ulisses falou aí muitas pessoas não respeitam policiais muito menos vigilante e tem sempre gente filmando você tá tem sempre gente filmando se você errou você certo já está complicado você errado então pior ainda então tome muito cuidado saiba administrar conflitos tá saiba gerenciar conflitos tenha controle emocional cara isso aí dá pra você treinar lembre-se sempre tô indo pra ocorrência eu tenho um problema eu tenho um problema é assim que eu fazia quando eu trabalhava e eu resolvia muito problema assim eu chegava eu tenho um problema indo pra aquele problema eu tentava já tentar ver tudo que eu de informação que eu precisava saber sobre aquele problema pra mim resolver chegou lá eu quero resolver o problema porque eu quero voltar a ficar tranquilo o mais rápido possível quando você vai pra resolver um problema você tá saindo da sua zona de conforto fora da sua zona de conforto você não sabe o que vai acontecer dentro da sua zona de conforto é você ali no seu poço parado olhando a movimentação tá isso aí no trabalho tá mais zona de conforto ainda é você em casa mas no seu trabalho dentro da sua zona de conforto é você ali observando acontecer uma ocorrência eu vou ter que sair da minha zona de conforto quanto mais rápido e da melhor forma possível eu puder voltar pra minha zona de conforto melhor porque se eu fizer uma besteira se eu não conseguir resolver aquele problema a zona de conforto talvez não volte mais talvez dali eu vou ter que ir pra uma delegacia eu vou ter que arrumar um advogado eu vou ter que ter resolver outros problemas que vai sair do meu plantão eu quero acabar meu plantão e ir embora pra casa tem coisa que você vai levar muito mais pra frente um processo pode demorar muito tempo então se atente muito quanto mais você que trabalha atendimento ao público por isso que eu sempre indico faça alguns cursos um curso voltado pra segurança de hospital por exemplo um curso de gerenciamento de conflitos cara isso aí vai te encher de conteúdo uma vez eu vi um tava assistindo a luta tem nada a ver presta atenção tava assistindo a luta de UFC mas presta atenção o cara tava falando lá que no Jiu Jiu isso é assim você começa sem muita ferramenta pra você usar e aí você vai treinando vai treinando você vai aumentando as ferramentas dentro da sua caixa de ferramenta e daqui a pouco você tá encarando faixas maiores que você e você tem que trocar de faixa a mesma coisa é na nossa área a gente vai adquirindo conhecimento e a gente vai ficando mais maduro pra resolver certo tipo de situação ou você pode ficar mais maduro através da experiência resolvendo problemas todos os dias e resolvendo bem ou você pode fazer cursos como curso de gerenciamento de conflito curso de segurança de hospital onde você vai passar por vários tipos de situação igual essa aí e você vai aumentar a sua caixa de ferramenta então esteja preparado lembre-se do que a gente falou aqui não é uma crítica ao profissional é você tomar cuidado que isso pode acontecer no seu trabalho também pessoal você que tá aqui agora muito obrigado por participar dessa live não deixe de se inscrever o chat tá bombando eu quero agradecer aqui a participação de todos que estão participando participando aqui Gilberto Spines nosso amigo aqui o Francisco Lourival Boixar grande Boixar obrigado pela sua participação todos vocês que estão participando aqui agora não vou dar conta se eu ficar lendo aqui é muito comentário bombou nossa segurança privada notícia não deixe de pegar o link desse vídeo compartilha nas suas redes sociais nos incentive a trazer cada vez mais conteúdos como esse aqui pra gente poder dialogar conversar quando a gente fala sobre esse tipo de assunto aqui a gente enriquece tanto você quanto eu a gente pega certo tipo de situação porque se você for falar isso só em dois em dois anos lá no centro de formação pra você fazer sua reciclagem é muito pouco aqui a gente fala de segurança privada todos os dias quero mais uma vez agradecer a você que participou que deu seu joinha que comentou aqui eu vou ler todos os comentários que daqui eu posso tirar material pra novos vídeos respondendo as suas perguntas muito obrigado a você se inscreva aqui no nosso canal pegue o link desse vídeo aqui compartilha nas redes sociais que você pode ajudar outros colegas seus beleza muito obrigado Ulisses Costa e Diógenes Costa Diógenes do canal Agesp Ulisses do canal Instituto Ulisses Costa o link deles está aqui na descrição na descrição tem vários treinamentos meus gratuitos pra você meus ebooks gratuitos como segurança tem o segurança privada direito matéria do direito que todo vigilante precisa conhecer e 20 dicas de como ser o vigilante de sucesso vários outros materiais treinamento como conseguir três passos pra você conseguir a sua vaga de emprego beleza e tem os nossos treinamentos também do Instituto Ediland Soares treinamentos eu vou ficando por aqui a você eu deixo um forte abraço fui terça-feira que vem nós teremos aqui o doutor Pedrosa nós vamos falar sobre previdência social você quer se aposentar com a sua aposentadoria especial esse será o assunto do nosso Papo QAP terça-feira fica com Deus até a próxima com a sua aposentadoria especial